Música 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 E aí é um lixo vim vim pé skin pang não vim 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 Eu vou falar que ela está muito feliz agora, agora ela glidera. Oh, vai! Eu sei que é um fã de fã de fã de fã. Oh, vai, vai, vai! Eu não estou com a fã de fã de fã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Oi! Bota-se, linda! Ela é chamada do rei! Dona o rei! Filho! Ape! 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 Obrigado. 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 Obrigado.